Seleção de retrátil na Plenitude tá imperdível. Tem mega pillow, braço almofadado e mais de 300 opções de cores e texturas pra você. Esse é o retrátil sem caixa Roma, por 2,890 à vista ou 12 parcelas de 289. E ele vira uma cama. Gostou, né? Pode vir fazer o teste de sofá, que ele suporta até 200kg. E são 10 anos de garantia na estrutura e 5 anos de garantia na espuma. E pra mais ofertas e promoções, acesse o nosso Instagram, arroba Plenitude Design. O seu sofá novo tá aqui.